Muita gente me pergunta aqui no canal como fazer capas profissionais para os seus vídeos no YouTube. Então vou mostrar nesse tutorial um site bem simples, fácil de mexer, que você consegue criar capas incríveis, bem rápido, para o seu canal no YouTube e para os seus vídeos, tá bom? Então segue aí esse tutorial. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Então bora agora para a tela do computador para ver essas informações. Bom pessoal, então o site que nós vamos utilizar para criar as nossas capas dos nossos vídeos para o canal do YouTube de forma profissional é o Canva, canva.com, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você acessar. Aqui nesse site nós temos a opção de criar vários estilos de capa, não só para o YouTube, mas também para várias redes sociais aí. Você vai clicar aqui em criar um design e vai aparecer essas opções para você. Arte do canal, miniatura, apresentação larga, post para Facebook e assim por diante. Nós vamos selecionar a opção miniatura do YouTube, que é o que a gente quer fazer. A gente quer fazer a thumbnail, a capa do nosso vídeo para o canal do YouTube, tá bom? Automaticamente ele vai abrir essa aba aqui, layouts, com várias e várias opções de layout para você selecionar e personalizar do jeito que você quiser, tá bom? Eu vou selecionar apenas uma opção aqui de exemplo para a gente ver como funciona aqui essa questão da ferramenta para a gente personalizar tanto textos como imagens, tá? Vou rolar um pouquinho aqui a barra, você vai ver que tem muitas e muitas opções, tá bom? E nós vamos selecionar aqui, deixa eu ver uma opção para a gente fazer o teste aqui. Vamos ver aqui, deixa eu selecionar, eu vou pegar uma relacionada a viagem, essa aqui, camping, por exemplo, tá? Então ele já carregou para a minha imagem e já carregou o texto. Se eu quiser, eu posso modificar aqui do jeito que eu quiser esse texto. Eu posso escrever o que eu quiser. Posso selecionar, posso arrastar, posso colocar ele onde eu quiser na minha imagem, tá? E eu consigo, além de modificar esse texto aqui, né? Aqui em cima, modificar a fonte, modificar o tamanho, modificar a cor, tá? Eu consigo fazer todas essas modificações, mas além disso, eu consigo também adicionar novos textos, tá? Então vamos supor que só tenha essa letra e você queira adicionar um novo texto nesse layout que você escolheu de exemplo. Então você pode clicar aqui, ó, adicionar um pouquinho de texto, tá? E aí você personaliza ele do jeito que você precisa, beleza? Então deixa eu selecionar aqui para a gente deixar tudo branco para aparecer, tá? Vou aumentar essa fonte para 24 aqui. Vou deixar essa mesma fonte que a gente está trabalhando e vou deixar na cor amarela. Vamos ver se não vai ficar tão ruim. Ficou meio pequeno, então vamos aumentar aqui, tá? Vamos colocar aqui 42, tá? Não, não deu para ler direito, mas dá para você entender aí a questão da personalização da nossa fonte, tá? Pessoal, além de adicionar a questão da fonte, a gente consegue adicionar imagens, elementos, tá? Você pode tanto selecionar aqui, ó, nessas opções, nos elementos, como fazer uma busca, tá? Você pode fazer uma busca, por exemplo, animated. Eu vou fazer uma busca de animações aqui ou algum personagem animado, algo do tipo, um desenho, né? Então cliquei isso aqui e ele apareceu para mim vários recursos. Vamos selecionar esse panda aqui, nada a ver, tá? Vamos colocar aqui. Então você vai montando a capa do seu jeito. Ah, vamos supor que você queira trocar esse fundo aqui. É simples, você vem, por exemplo, na opção de fotos aqui. Você faz uma busca pela foto que você precisa, tá? Por qualquer coisa do tipo, tá? E aí você seleciona essa foto e arrasta para o fundo. Quer ver? Deixa eu pegar essa aqui. O gato, ó, você arrasta para o fundo. Tá vendo, ó? Aí ela já mudou. É diferente de você dar um clique na foto. Se você der um clique na foto, ela vai adicionar na frente, ó. Tá vendo? Ela adicionou aqui como uma parte da nossa gravura. Agora, se você selecionar e arrastar, ela vai para o fundo. Quer ver, ó? Deixa eu pegar esse passarinho aqui. Eu só selecionei, tá? Aí ele fica aparecendo para mim fora do background. Agora, se eu seleciono e arrasto para o fundo, ele vai lá para o nosso background, tá bom? Então você consegue personalizar do jeito que você quiser. Vamos voltar aqui para o nosso layout e vamos selecionar uma outra opção aqui, tá? Ele vai fazer a troca. Agora ficou esse Arquitetura e Summit aqui. E aqui a gente tem também a opção de trocar o fundo, tá? Colocar simplesmente um fundo de uma cor ou usar uma outra imagem aqui. Esses backgrounds mais simplesinhos. E tem a opção de fazer o upload do seu computador de alguma imagem. Por exemplo, eu fiz o upload de algumas imagens aqui que eu estava usando. E essa daqui, por exemplo, ó. Consigo colocar aqui e personalizar do meu jeito, tá? Então fique à vontade para fazer as suas capas de forma profissional através desse programa. Pode ver que os desenhos são muito bem encaixados. A questão das fontes são muito bem elaboradas, tá? Então eu gosto bastante de fazer capas por esse site. Eu vejo que muitas pessoas que têm canal grande também fazem capa aqui através desse site. E você pode fazer o cadastro aí de forma gratuita e começar a criar a capa dos seus vídeos, tá bom? Deixa eu digitar aqui capas para vídeos, tá? Então você pode personalizar aí do jeito que você quiser, beleza? Qualquer dúvida que você tiver sobre o uso do Canva aqui, deixe seu comentário, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para receber várias novidades aí, tá bom? Conheça o meu trabalho também, o meu curso Criar Vídeos Animados, o meu site, o meu blog. Lá contém várias informações sobre marketing digital, sobre elaboração de vídeos para a internet. Também criar vídeos animados para o seu negócio digital e muitas outras informações. Então eu convido você para acessar lá ou acompanhar aqui no canal todas as dicas gratuitas que eu passo para a galera, beleza? Um forte abraço, tudo de bom e nos vemos numa próxima oportunidade.